Galerinha, farofana na rodoviária, minha mulher que viu Que ônibus Que busão louco, galera Vamos filmar aqui, ó Olha que ônibus lindo Bixemaria, então Útil, Real Express, tá tudo A mesma Olha Ó galera, que nave, eu vou virar pra lá E me filmar ele de lá Ó galerinha, estamos aqui na rodoviária de Marília Olha que topzera Hoje, pegamos uma nave Espacial, galera Mostrar pra vocês, ó Será que nós curte? Olha que da hora Olha que da hora essa nave Tá no olho, né? Não, só vou Olha que top Topzera Amor Amor Maria Esse lado aqui tá escrito útil no final Amor